Nesse vídeo, nós vamos te apresentar esse colchão perfeito para garantir o conforto e a qualidade do sono dos pequenos. Com 14 cm de altura, 78 cm de largura e 1,88 m de comprimento, esse colchão é ideal para camas infantis. Feito de espuma D20, oferece suporte a maciez necessários para uma noite de sono tranquila. Além de todos esses detalhes, o colchão possui tratamento anti-ácaro e antifúngico, proporcionando um ambiente mais saudável e seguro para as crianças. A sua característica dupla face permite que seja utilizado de ambos os lados, prolongando a sua vida útil. Com capacidade para suportar até 70 kg, este colchão é a escolha ideal para garantir o descanso e o bem-estar dos pequeninos. Invista em qualidade e conforto para o sono das crianças com esse colchão incrível!